Sabia que você usa coisas do dia a dia de forma errada? Até mesmo a escova, na hora de escovar os dentes, você usa errado. Não, não é só você, é todo mundo, ok? Mas se você quiser saber como é a maneira correta, fica aí até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Bom, o meu nome é Eric e esse é o Aro Curiosa. E pensando nisso, hoje eu trago para você 10 coisas que você usou errado a vida toda, parte 2. E para o pessoal que pede para ver o meu rosto, vai lá no meu canal de vlogs, o link está ali na descrição. E quando eu chegar em 10 mil inscritos lá, eu vou pintar o cabelo. Então vai lá e se inscreve. E galera, a palavra do dia vai ser invasor. Referências, é, referências movem o mundo. Então quem deixar o like no vídeo tem que comentar invasor. Que assim eu consigo ver quem são os inscritos que deixam o like no vídeo. Mas chega de enrolar e bora logo para o vídeo. Ah, e não esquece do like e de comentar invasor. E galera, antes do vídeo começar de verdade, eu estou aqui para mostrar um teclado muito bom e muito barato que a Gearbest me mandou. O teclado é o AlphaWise V1. Ele é um teclado mecânico e ele é muito barato também. E o mais legal é que ele tem o CC Dilia. Ou Cedilha, para quem preferir. O teclado é esse aqui, galera. O AlphaWise V1. E o mais legal é que ele é mecânico. E ele tem algumas funções como trocar as cores do teclado. Errei aqui. E ele tem algumas funções como trocar as cores do teclado. Assim, ó. Bem assim. Pode fazer assim. Tem essa opção também. Tem essa aqui, onde tu clica ali. Dá as luzes e etc. E muitas outras também. Vamos mostrar mais umas aqui. Espera aí. Vamos lá, vamos lá. Tem essa aqui que fica piscando. Vamos ver, vamos ver. Tem verde. Mas é que o mais gosto é essa branca aqui mesmo. E o mais legal que eu falei para vocês, ele tem o CC Dilia. Muito bom isso aqui. E galera, o link para você comprar esse teclado vai estar aqui na descrição. Eu recomendo muito, porque a loja é muito confiável. Tem um preço muito bom. E é isso mesmo. Agora vamos para o vídeo. Em primeiro lugar, quebrar um ovo. É isso mesmo que você ouviu. Até os ovos nós usamos errado. Ou melhor, quebramos. Para quem cozinha, sabe o quanto é chato quando quebramos o ovo. E acaba caindo um pedacinho da casca na comida. Ou seja, lá onde estamos usando os ovos. E para que isso nunca mais aconteça, é muito, mas muito simples. Basta você bater rapidamente o ovo contra uma superfície plana. Geralmente na mesa onde estamos cozinhando. E rapidamente, sem pensar muito, devemos puxar com os dedos a parte onde rachou. Não garanto que vai dar certo de primeira. Mas com a prática, você nunca mais vai deixar cair casquinha de ovo na sua comida. Em segundo lugar, comer um cupcake de maneira correta. Quem costuma comer aqueles bolinhos deliciosos, mais conhecidos como cupcake, sabe como é difícil, ou quase impossível, de comer essa delícia sem se lambuzar todo. Tem gente que tenta comer começando por cima, outros pelo lado, e até mesmo por baixo. Mas todas essas formas, acabamos se sujando uma hora ou outra. E agora eu vou mostrar a maneira correta de se comer esses bolinhos. Bom, na verdade é bem simples. Basta você tirar o bolinho do papel, e depois disso quebrar o bolo no meio. Agora você já deve ter até imaginado. Coloque o pedaço que você quebrou em cima do recheio. Assim vai formar uma espécie de sanduíche de cupcake. Depois desse vídeo, eu acho que você vai até me agradecer. Em terceiro lugar, como ferver a água de maneira correta. É, até mesmo a água nós usamos errado. Sabe quando você vai ferver uma água para fazer aquele macarrão, ou seja lá para o que for, e ela acaba fazendo uma espuma e caindo para fora da panela? Pra quem cozinha com frequência, sabe como isso é muito chato. E para resolver é bem simples, na verdade. Você só vai precisar colocar uma colher de pau, de madeira, não vai pensar bobagem aí, sobre a panela. Bem assim como está passando aí para vocês. E lembrando que a colher precisa ser de madeira. Se for de metal, não vai funcionar nada. Em quarto lugar, caixinha de suco. Essa dica é mais para quem tem crianças pequenas em casa. Sabe aquelas caixinhas de suco que vem com o canudo para tomar? Bom, para quem tem crianças, sabe que às vezes elas fazem uma bagunça para tomar esses sucos. Pois elas acabam apertando a caixinha e voando suco para tudo quanto é lado. E é exatamente para isso que existem aquelas abinhas laterais da caixinha. É só você puxar elas para os lados e aquilo vai virar um suporte para que a criança possa segurar o suco por ali e nunca mais fazer sujeira. Em quinto lugar, copos de fast food ou até de café. Bom, sabe aqueles copos que vem com uma tampa nos fast foods ou até mesmo no Starbucks, por exemplo? Aquela tampa, além de servir de suporte para o canudo, tem outra função que eu vou mostrar para vocês agora. Se você reparar, na maioria das vezes a tampa encaixa certinho na parte de baixo do copo. Então ela serve como um porta-copos. E isso é muito útil quando estamos tomando algo gelado e o copo começa a suar. E isso é muito chato porque molha toda a mesa. Mas com essa dica, isso nunca mais vai acontecer. Em sexto lugar, fios de extensões. Sabe aquelas extensões de fios? Pois é, até isso nós usamos errado. Para quem tem o péssimo hábito de tropeçar no fio da extensão e desligar tudo, eu tenho a solução para os seus problemas. Basta você pegar as duas pontas, ou seja, a tomada e o aparelho que você está ligando. Então você pega essas duas pontas e faz uma trança, igual a essa que está passando aí para vocês. Assim, quando você tropeçar na extensão, ela vai ficar presa e não vai desligar tudo. Em sétimo lugar, potinhos de ketchup. Você não precisa colecionar potinhos para ter ketchup suficiente para sua batata. Se você abrir as dobrinhas de um só desses potes, ele vai ficar bem maior do que você poderia imaginar. E ele vai servir praticamente como uma tigela. Viu como você usou errado a vida inteira? Em oitavo lugar, parte azul da borracha. Muito provavelmente já falaram para você que aquela parte azul da borracha servia para apagar caneta. Só que na verdade, tudo que aquela parte fazia era rasgar nossa folha de papel. A verdade é que a parte azul da borracha foi criada para apagar lápis em papéis mais grossos. Que não iriam rasgar com facilidade. Geralmente essa parte da borracha é usada por desenhistas. Em nono lugar, pegador de massa. Sabe aquele pegador de massa que é uma concha com um furo no meio? Provavelmente a maioria das pessoas acha que aquele furo está lá para escorrer os líquidos da massa. Mas na verdade, não está nem perto disso. O real uso para aquele furo é contar a quantidade certa de massa para uma pessoa. Então se você estiver sozinho e não souber quanto de massa cozinhar, é só usar aquele buraco para saber. Em décimo e último lugar do nosso vídeo, escova de dente. Bom, resumindo esse último item, é mais ou menos assim. Sabe aquelas escovas que possuem uma cor diferente no meio das suas cerdas? Tipo um ponto azul, um verde ou tanto faz a cor? Então, aquela cor serve para indicar quanto de pasta dental você precisa pôr na escova para escovar os dentes. Então você economiza bastante pasta. Nem todas as escovas tem esse marcador, mas a grande maioria possui. E galera, não se esqueçam de se inscrever no meu canal de vlogs, o link está ali na descrição. E também eu convido agora você a assistir esse vídeo que está passando aí na tela. É só você clicar que você vai ver. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima.